Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, no topo do mundo, Anitta Marga Perda no Nubank. Anitta é integrante do Conselho de Administração do Banco Digital e uma das apostas para envolver investidores. No entanto, ações caíram 21% desde o seu IPO. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vocês viram aí Anitta em primeiro lugar no mundo, a sua música top explodiu nas paradas. Inclusive tem notícias e matérias dela aí, dando o know-how da Anitta referente ao marketing dela com a sua empresa. Então várias empresas, várias revistas aí, matérias sobre a Anitta, sobre a força dela com a sua empresa, como que ela faz e tal, dicas de empreendedorismo. E aí tem uma matéria aqui referente à situação aí do Nubank com o seu IPO e Anitta que está aí para tentar dar o up nos seus investidores, pois ela faz parte do Conselho do Nubank. Vamos dar uma olhadinha na nota então. Anitta despontou nos últimos dias, liderando as paradas mundiais. A cantora foi a primeira brasileira a alcançar o primeiro lugar no Spotify e agora a figurar no topo. O Billboard Global, ranking semanal das músicas mais tocadas no mundo. Com a carreira artística indo de vento em popa, o seu lado empresarial como conselheira ainda não tem surtido o estouro esperado nas ações do Nubank. Com a canção que envolveu o mundo, Anitta precisará envolver também os investidores a continuar apostando no Nubank. Tarefa essa que não será fácil, tendo em vista as dificuldades das ações do Nubank nos últimos meses. Eu vou abrir minhas ações com o Nubank para a gente ver como que está, porque eu não olho faz dias, viu? Os papéis do Nubank já acumularam uma desvalorização de 21,88% em quase quatro meses desde a abertura de capital. Em dezembro do ano passado. Nesse período, fecharam no vermelho em 37 dias. Na última sexta-feira, dia 25 de março, quando a Anitta chegou no top 1 do Spotify, as ações do Nubank estavam despencando. Naquele dia histórico e inédito para a música brasileira, os papéis do Banco Digital encerraram o pregão com queda de 2,45%. Há dois dias, os papéis voltaram a reagir e encerraram em alta, mas voltaram a ser negociados em queda nesta manhã. A popularidade da cantora foi uma grande aposta do Nubank para alavancar os negócios. A cantora teve papel essencial na estratégia da dupla listagem da empresa, com ações negociadas na Nais e na Bolsa Brasileira B3, por meio do BDR, papéis que representam no Brasil as ações negociadas nos Estados Unidos. No ano, os BDRs também já acumulam perda de 28,99%. O banco, fundado em 2013 pelo colombiano David Vélez e a brasileira Cristina Junqueira, e pelo americano Edward, foi avaliado em 41,5 bilhões de dólares na estreia de abertura de capital. O que fez dele o banco mais valioso da América Latina, posto que já perdeu, avaliado agora em 37,1 bilhões de dólares. O Nubank conta hoje com 48 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, e se tornou o maior banco digital do mundo ao desburocratizar e facilitar o acesso das pessoas ao sistema financeiro. Apesar de ter sido inovador nas soluções tecnológicas e nas ofertas aos clientes, como dar isenção de taxas, hoje o modelo de negócio é replicado pelos rivais, trazendo uma forte concorrência. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O C6 Bank é um banco muito poderoso, vem crescendo fortemente, encontrando junto à plataforma do C6, mostrando para os brasileiros e seus clientes, o modelo que o brasileiro gosta. Recentemente, o C6 Bank lançou vários modelos de benefícios junto à sua conta digital e a última, por sinal, o Experience do C6 Bank e parceria com o Livelo. É o que os clientes amam no C6 Bank. Então, o C6 Bank vem sendo um banco jovem e vem conseguindo cativar a população brasileira. E ele é um banco que realmente o Nubank tem que se preocupar, porque o C6 Bank evoluiu muito desde a sua estreia. Eu vou abrir aqui os meus BDRs com o Nubank para a gente dar uma olhadinha o que aconteceu comigo referente às minhas ações que eu comprei no dia do lançamento com o Nubank. Veja, eu comprei as ações do Nubank pelo aplicativo do C6, né? Eu fui lá em investimentos, acabei comprando em renda variável e aí vamos dar uma olhadinha nos nossos BDRs com o Nubank. Você observa que na data de hoje que eu estou gravando, cada pedacinho do Nubank está valendo 5,76. É realmente assustador, né? Último valor negociado, 5,76, uma queda variação do dia de menos 1,37. Eu comprei mais ou menos R$ 700 e poucos reais, se eu não me engano, e até agora eu estou com R$ 403,20. É levando uma queda aí grande perante ao Nubank. Quem comprou bastante BDRs do Nubank, fez investimentos no dia do lançamento, acreditou, né? E colocou aí R$ 50 mil, R$ 100 mil, não sei o valor que vocês colocaram, mas quem investiu bastante aí está sofrendo. Está vendo as consequências de ter feito os investimentos aí e estão apanhando feio. Recentemente, a Empiricus fez uma matéria onde era o momento de retirar todos os BDRs do Nubank, né? A Empiricus fez uma matéria informando aí que não era para manter o dinheiro aqui. Com certeza, quem acompanha aí as matérias deve ter feito algum estrago aí nos investimentos no Nubank, retirando também, né? Eu mantive aqui para a gente poder mostrar para vocês o tempo, vamos segurar isso aqui o tempo que puder segurar, e mostrar para vocês o quanto eu investi na época e o quanto que eu vou ficar quando eu for retirar. Mostrar para vocês o quanto ganhamos ou perdemos, mas pelo que anda, a situação é perder mais ainda. Então está aí para vocês, a Anitta terá que fazer um bom trabalho, porque os investidores não vivem só de música, né? Eles querem ver ação, eles querem ver rentabilidade, eles querem ver movimentação financeira. E aí, Anitta, realmente o barulho terá que ser grande para os investidores aí e mostrar uma reviravolta aos BDRs do Nubank, principalmente para aqueles grandes investidores que acreditaram e colocaram dinheiro aí na conta, viu? Eu sei que o trabalho vai ser árduo, viu? Vai ser árduo. No dia do lançamento, a apresentação da Anitta como conselho do Nubank, fazendo parte do conselho, foi lançado um cartão Black também, que também não vingou de jeito nenhum, né? O Black do Nubank não tem aí páreo operante aos demais cartões do Brasil, né? Inclusive é um dos piores cartões Black que nós temos hoje no mercado. Então também precisa ser repeito a verificação desse cartão com benefícios da forma que o cliente, o brasileiro, gosta, né? E nós estamos aqui. Caso queira bater um papinho, conversar sobre o que o brasileiro quer, o que os clientes pedem, estamos à disposição de vocês aqui, como estamos de qualquer outro banco aqui no nosso canal Cartões de Crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Luiz Andrade, um grande abraço. Marcelo Gustavo, um grande abraço. Diego Carvalho, um grande abraço. Jefferson Borges, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.